Rapaziada, começando esse vídeo aqui, ó, tô ao vivo no Instagram, o pessoal tá mandando salve aí, ó, salve pra Pindamonhangaba, um salve pra Barueri, Adai, Samanta, aí ó, salve pra todo mundo aí que acompanha no Instagram, que tá não acompanhando o Instagram, ó, tá perdendo aí as lives e tal. Eu tava editando o vídeo aqui já e veio um brother aqui, seguidor, e falou, ó, olha só, duas coisas que eu não ia falar nesse vídeo que eu vou falar também. Eu falo muito, né, eu falo muito, eu tô ligado que eu falo muito, só que Arthur Cabral com proposta aí do Leeds, parece que o Bielsa pediu, foi um seguidor que falou aqui, tá, um salve pra Interlagos, ó, Andressa aí, Interlagos, olha só, mora no interior de São Paulo, Interlagos, tem civilização aí, Andressa, Interlagos, como que é? Mas, rapaziada, seguinte, Arthur Cabral com proposta de 100 milhões, te parece razoável, caso seja verdade? Mas nem isso, e o Daverson? E o Daverson? Ah, quer dizer que o Palmeiras contrata o Daverson do Alavés e depois empresta? É não, e eu falo muito, eu falo muito. Mas o assunto de hoje não é nem pra falar disso, é pra falar de negociação, Luiz Adriano e Hulk, né, caminho pavimentado do Hulk e Luiz Adriano com proposta, ou uma possível proposta do Grêmio. E antes de mais nada, um quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vou fazer de óculos esse segundo vídeo de hoje, porque eu tô acordando 6 horas da manhã, tô acordando cedo pra caramba, muito porque tô acompanhando de perto aí o futebol japonês, futebol japonês com torcida, hein? Os asiáticos estão muito à frente da gente mesmo, futebol chinês eu tô acompanhando, até o futebol russo aí também tá com torcida, e a gente vai voltar ao normal somente em 2021, né? Mas enfim, explicações à parte aí, tá? Eu quero dedicar um tempinho, no meu trechinho final do vídeo eu falei de atletas de Cristo, eu vou tentar explicar aqui pra vocês, o que eu quis dizer é que mais vale um cachaceiro, um baladeiro, do que aquele cara ou aquele jogador que se faz de bom moço pra você. Porque de bom moço ele não tem muitas vezes nada, e o que importa é que o cara entenda o que é isso aqui, ó. Quando ele entra em campo não importa se ele é um jogador cristão ou não, e deixando claro que eu sou cristão. O que eu quis dizer pra vocês é que muitos se escondem atrás disso, pra passar uma boa imagem pra vocês, e que muitas vezes, né, de boa imagem a gente sabe que não tem nada. Então foi uma indireta assim, eu não preciso citar nomes, mas aí dentro do Palmeiras tem uns quatro jogadores pelo menos com esse aspecto aí, né? Enfim, com essa questão. Então eu deixei no ar, não quis ser agressivo, mas é a minha opinião. E obviamente já tiveram assim atletas aí de Cristo, né? Que foi o que eu disse. Como o Kaká, por exemplo, que foi o melhor do mundo, e vi no comentário de vocês. Mas o que eu quis dizer é que mais vale um atleta dedicado do que propriamente esse estereótipo. Foi isso que eu quis dizer. Enfim, o vídeo de hoje é pra falar de Luiz Adriano e Huck, tá? Essas duas situações que apurei e vou estar falando aqui pra vocês. Já tem em portais aí conhecidos, até a ESPN falou do assunto, e o Grêmio e o Palmeiras têm uma situação em comum. O Grêmio precisa de um jogador pra fazer o segundo atacante, não necessariamente um homem de área, e o Palmeiras precisa de um centro-avante. E a gente já fala isso constantemente nos vídeos aí, vídeo, pós-vídeo, live, pós-live. A gente fala que a gente tem dois segundos atacantes, né? Mas a gente não tem um centro-avante. E o Grêmio precisa desse cara pra fazer a função que o Luiz Adriano faz de melhor, que é a função de segundo atacante, né? No sistema do Grêmio, esse cara vai muito bem. No sistema do Palmeiras, por jogar aí, de certa forma, bolas pra dentro da área, buscando ali um referencial, o Luiz Adriano, muitas vezes, ele não consegue ter a sua melhor performance, né? Então, de um lado, uma equipe que precisa do segundo atacante, e do outro lado, uma equipe que está jogando com o segundo atacante, mas quando precisa de um centro-avante. E aí se fala muito do Huck. Na mesma semana que se fala que existe um caminho bem pavimentado pro Huck vestir a camisa do Palmeiras, se fala numa proposta do Grêmio pelo Luiz Adriano. Eu que tô apontando pro Huck aqui, porque eu quero falar dele daqui a pouco. O Huck, quando chegar no Palmeiras, ele não vai fazer a função que ele fez no Porto, no Zenit e no futebol chinês. Ele vai fazer a função de centro-avante. Ele não vai vir pro Palmeiras pra ser um extremo, ele não vai vir pro Palmeiras pra ser um segundo atacante, ele vai vir pra ser o centro-avante. E acho que é com o centro-avante que no futebol brasileiro ele vai vingar. Então, se o Palmeiras já está pensando nisso, já está pensando lá na frente, numa possibilidade do Huck vestir a camisa do Palmeiras, e aí seria mais um jogador pra função, ou de certa forma, seria um jogador pra função do Luiz Adriano, eu acho que não é impossível pensar que o Palmeiras possa negociar com o Grêmio e o Luiz Adriano. A questão é o seguinte, com o título, com o gol do título, o Palmeiras entende que o Luiz Adriano vale um valor. Vai estar aparecendo aqui pra vocês o valor de mercado do jogador, que já não é um valor de mercado tão alto assim, mas deve acontecer no futebol brasileiro algumas trocas de figurinha, dadas as dificuldades, fechamento de janela com jogadores aí que atuam fora do Brasil. Então não é impossível essa negociação, e inclusive, tá, eu acho que o Palmeiras olhando pras suas deficiências, olhando pro que ele quer como identidade de jogo, tá faltando um, né, um centroavante, ele tá faltando um Lewandowski ali dentro da área do Palmeiras, tá faltando um centroavante, tá, Lewandowski é só pra usar a figura como referência do CA, do centroavante. Então, eu não acho impossível o Palmeiras negociar não com o Luiz Adriano, quem tava perguntando se era verdade, não sei se é verdade ou se não é definitivamente, o que eu apuro, tá, é que de fato o Palmeiras vê com bons olhos a chegada do Hulk, o Hulk vai abrir mão, tá, o Hulk aqui, ó, ele vai abrir mão de muita coisa pra jogar o Palmeiras, todo mundo já sabe que é um palmeirense de verdade, e o que o Hulk quer é de fato um projeto. Pra se montar esse projeto pro Hulk, ou apresentar esse projeto, tem que ser ele como um homem referencial, se ele vir pra cá pra jogar aberto, se ele vir pra cá pra jogar como segundo atacante, vai ser um grande fiasco, ele tem que jogar como o centroavante do Palmeiras, ele já atuou também nessa posição, talvez não é a melhor posição dele, mas no futebol brasileiro, acredito que ele atenda os requisitos de um centroavante, que de vez em quando pode sair da área pra jogar um pouquinho mais fora da área, e pra quem tava me perguntando se acho que é verdade, sim, acho que é verdade, acho que pode ser, sim, um interesse real. Claro que já tem portais lá do Rio Grande do Sul, que fala ali do Grêmio postando essa notícia, já tem portais grandes, como eu falei, a própria ESPN falando dessa situação também. Só pra falar um pouquinho e te convidar pro nosso pré-jogo, que vai começar instantes antes da partida, a gente sempre começa 40, 30 minutos antes, o Palmeiras vai enfrentar hoje um Goiás desmontado, um Goiás que não tem condições de competir com o Palmeiras, não é possível, tá? Eu vou começar a acreditar que existe alguma coisa nesse vestiário do Palmeiras, porque não é possível que hoje o Palmeiras não vai atender as necessidades do torcedor de jogar um futebol melhor, de ter uma performance decente. Palmeiras que devem ir inteiro pra partida contra o Goiás e um Goiás desmontado, tá? Então eu aproveitei aí pro intervalo do jogo da Champions agora do Lyon, Lyon e Manchester City, que o Lyon tá ganhando, inclusive deixo a dica aí, vai em três gols aí, tá? Ou seja, 2,5 pra mais, eu acho, eu acho que pode ser uma boa dica pra você. E não esquece também, rapaziada, se inscreve no canal, deixa seu gostei se você gostou do vídeo e comenta aqui embaixo a sua opinião. Vamos pro pré-jogo? Tá, então não esquece, pós-jogo vai ser lá no canal, não importa o que digam, talvez eu traga um arquivo gravado aqui, então verifica as inscrições, deixa também o seu like. Só que se o Palmeiras jogar o que jogou da última partida, aí o pós-jogo vai ser algo mais curtinho. Lembrando que hoje o Palmeiras tem tudo pra jogar melhor, até por conta dos desfalques que tem a equipe do Goiás, beleza? Então é meio que obrigação uma performance melhor. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito da questão do Luiz Adriano, lá da coisa futura, né? Do Hulk, que já é algo mais pensando pra frente. E também do começo do vídeo dos negócios do Palmeiras, né? Te parece razoável você comprar um jogador do Alavés e emprestar ele pelo mesmo time? Eu nunca vi isso no futebol, mas dentro do Palmeiras vi várias vezes isso acontecer. Um abraço, tamo junto, até a próxima e valeu! Um abraço, tamo junto, até a próxima e valeu!